Olá, gente! Meu nome é Bilani Bento e eu comecei a fazer as aulas de violão, que é um sonho bem, bem antigo mesmo. Aliás, eu não sou tão velha assim, né, gente? Então, não é bem antigo, não. É um sonho de ontem. Mas, enfim, depois de começar as aulas com o Exmo, eu fui muito contada, mas sem acreditar tanto assim, né? Hoje eu tô aqui muito, muito, muito feliz, porque depois de receber a terceira aula, e depois de dar as dicas e de treinar, né, todos os exercícios filhados que eu faço, eu consegui calcar aqui hoje a voz, mas eu faço, acho que 5, 6, 7, alguma coisa assim. E eu juro a vocês que eu tô imaginando que eu tô dormindo ali esperando a aula, deve ser tudo sonho, coisa da minha cabeça. Parece meio mágico, mas eu sento muito feliz, esse sorriso é de diversidade, porque, enfim, tá saindo, tá saindo as notas, as batidas, tá saindo. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti, Pois sei que tu tens o melhor pra mim, há um segredo no seu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Fim, meu Deus, está meu coração, firme, meu Deus, está meu coração, firme, meu Deus, e me desce as tu, Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, Para arregar a minha fé, e consolar meu coração.